Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! E aí, gente, tudo bem? Eu vou começar aqui o vídeo de novo, né, amor? Olha aí, ó, pessoal. Como é que se fala? Os pedidos de vocês e os pedidos que eu faço também estão surgindo efeito, né? É, tá sim, gente. Então é isso aí. Começou o vídeo de hoje, né? É, vamos começar o vídeo de hoje, né? Como é que se fala? A gente, ontem, depois da chuva, vai ter algumas coisinhas que ainda vai precisar mudar aqui no sítio, né, bem? É, sim. Como o nosso fogãozinho a lenha, que aqui foi desmanchado. Infelizmente. Eu vou ter que improvisar outro. Improvisar não, vou fazer um mais bem feito logo. Só que não vai ser isso de dentro de casa, não, ainda. Por quê? Porque isso dentro de casa a gente tem que mexer muita coisa, né? A gente não é só o fogão a lenha. A gente tem que comprar o forno, tem que botar a cerâmica, tem que mexer embaixo, fazer um balcãozinho ali. E mesmo que a gente tudo fazia agora, o pedreiro, o mané cantor não tem fuga. A gente tá trabalhando na casa de pai, e depois já tem um novo serviço aí. Olha o galo cantando. Pra ele fazer. Aí agora no momento não dá certo. Eu acho que a gente vai fazer esse fogão quando a gente vai fazer salpene de baixo, né? Lá daqui uns dois, três meses, por aí. Antes de um inverno, né, a gente quer fazer. Porque o fogãozinho a lenha é bom no inverno também, né? É, com certeza. Mas mesmo assim que a gente tem esse dentro de casa, a gente tem que fazer outro do lado de fora. Porque... Eita, galo pra cantar. Porque tem coisas que a pessoa quer cozinhar e não quer cozinhar lá dentro. Tipo, essas batatas pra galinha. Um torreio de porco, às vezes, que fica cheirando na casa demais. Quer assar um torcinho na brasa. Aí dentro de casa... Não dá certo, né? Nessa cozinha aqui fica complicado, né? É. Aí a gente vai fazer algumas mudanças desse tipo. Vamos mudar também as telas aqui de proteção à roda de casa. E algumas coisinhas aí que a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então acompanha esse vídeo aí. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Ah, também vamos plantar umas mudanças de cana aqui que a gente tem. Vou mostrar agora pra vocês. Isso aí, aproveitar a chuva. E é isso aí, o dia amanheceu top de verdade. E vamos aproveitar esse dia, né? Vamos sim. Bora. Olha aqui, pessoal, a situação. Eu só não botei algum plástico em cima com cobertura, porque a gente já tá nesse plano de mudar ele, né, velho? É. Porque também aqui as bocas ficam muito largas. Aí quando botou a panela, melou demais a lateral da panela, não foi? Subiu pra cima, gente. Melou até o cabo. Ficou todo sujo, foi. Deu trabalho pra lavar, mas deu tudo certo. Eu nem sei se vai dar pra cozinhar aqui ainda. Será que dá? Posso ser que é só aquele caldeirão, né? Acho que ele segura. Posso ser que ele segura. Só na frente, né? Posso colocar o... Colocar o fogo e ele vai sacando, né? Posso ser que dá, né? Posso ser, posso ser. Aqui estão os seus mudos de cana. Vamos entrar aqui no site agora. Outra coisa que a gente vai fazer é mudar essa tela, pessoal. Essa tela vai descer rente ali com a casinha de caipa, né, velho? A parede lá no final, né? É. Descer rente ali. Então, pra eu parar... Tá vendo? Uma dúzia que vai ser... Quando a gente troca essas canas. Talvez já estão pensando, viu? Deixa eu ver se dá, deixa eu trocar ele logo. Eita! Eita! Ele não joga essas coisas, ó. Ele tá mudando, ó. Mas por que eu vou prender ele? Vou prender ele sozinho. Porque tá nascendo muito a pena nova, tá vendo? Uhum. As galinhas estão bicando todinha. Mas vai acontecer. Atrasar, muda dele. Nem muda. E a pena fica feia. É, fica feia, né? Tem um papinho aqui. Vou pegar a cor da vez. Tá. Liberado agora. Ó. Eita, a galinha vai sair, amor. É pra sair. É pra sair? É. Eu sei que tu ia deixar ele com elas. Não, eu vou soltar ela tudinho e deixar só ele preso. Eita! Isso aí vai acabando tudo. Ó, ela ficou contente. O galo. E ele vai ficar aí. Mudando, ó. Já tá ali comendo até. Tô sozinho agora. Ficou. Ele vai mudar de pena aí. Vai ficar bonitinho. Se você quiser. Deixa pra galera também que a gente... É... Fui na casa de varinha ontem, ela tinha três pés de quatro pés de tomate. Foi. Ela já pegou e deu pra gente. Bora lá mostrar? Bora lá. É, foi lá. A gente vai conseguir o galo. Ó, na filha aqui, né? Dá pra ver aí? Dá. Aqui, galera. A haste de tomate. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então aí já tem esterro aqui no pé. E o maracujá que tu trouxe também? O maracujá sim que vai vir até aqui, ó. Aí que tá comendo bonitinho. E essa aqui, ó, já disse que o cantor vai aguentar. Aonde? Aqui, a rodada da horta. A rodada? Porque aqui ela fica... Ela fica... Recebendo a irrigação da horta. Sim. E ela não vai deixar essas galinhas de chá, né? Tem. Vamos colocar umas põe em cima. E elas... E a molhada é bonimais. Bastante muda, viu? Aqui é tudo mudinho, né? Uhum. Tá comendo que você prenda assim, né? E peço pros dois lados. Isso aí muda, né? Uhum. Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai ficar no outro lado. Do outro lado, né? É. Vai ficar no outro lado. Fica melhor. Vamos apertar a outra, né? É. E aí, também. Faz um cozinho de turma e pode ser que precise mudar. Demais Tá bem carregado, né? Agora acho que elas vão sair bastante Ah, sim, as laranjas, né? É, as laranjas Porque tá bonito ainda mesmo Tá bonito também, mas o pé de laranja também tá alto Chega até sair mais as folhinhas verdinhas Aqui é o pé de mão Oi? Acho que é Já tem um aqui, ó A gente vai dar também o olho, pessoal Só porque tu cavou, né? Já Mexendo a terra, eles começam Só porque são mais Do que o esquadra de cima Vem cá, vem cá Vem cá, tá vendo? Vem cá Vão subindo já, né? É Vão subindo sempre assim, ó Vão subindo sempre Sempre Nunca plantar o contrário Só pra cima Uma dificuldade grande pra sair, hein? Vocês ficam nos outros dias Mas tá esperando chover também pra plantar E aqui quando tá a irrigação na horta Aí molha tudo ao redor Eu acho que as galinhas não vão mexer aqui assim Agora Assim, pra arrancar elas, né? É Olha ali, ó Não, é pra arrancar, né? Os pitinhos É o que eles gostam de ciscar, né? Que tem terra assim, solta Pra comer algum bichinho, né? É Ele já fica de olho pra isso E quando chove, todo bichinho que tem na terra Sobe Né? Pra cima Aí, ficou assim Algumas melhor Uma ciscarinha E outras que precisaram, né? É É, é o que tem que fazer Pra gente fazer lá na casa Esse casinho não tá aí pra gente passar por um ano Transformação Vai sim Nosso foguinho além desmanchou, mas A gente vai fazer outro Tem que fazer outro, né? Já tô com ideia na mente aqui E acho que vocês vão aprovar, viu? É, gente, aí tem ideia pra tudo, viu? Principalmente quando é coisa de barro É, esse negócio de táxi eu gosto de mexer demais, pessoal Eu gosto de táxi de barro Acho que eu não criei nenhum, né? É Eu criei um antes de tudo na história Gosto demais É isso aí, viu? Espero aí que vocês tenham gostado A gente vai fazer essas mudanças Vai mostrar pra vocês Outra coisa Não, não, agora não Deixa pra frente essa daí É Depois eu mostro pra vocês Então a gente vai diminuir Vai mudar o fogão a lenha Desmanchar ali Mudar a tela Que é uma aquela barreira, né? Não agora, mas depois a barreira Mas pra ela mudar logo E vamos fazer uma mudança calitária E também tentamos dar as canas aqui, né? Uhum Também falta só uma currinha na horta aqui Pra gente mostrar depois tudo já brotado E bonitinho pra vocês Tá bom? Então valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se assim Ele nos permitir Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, tchau Tchau